Hoje é dia de celebrar a excelência negra e de recordar tantos outros que vieram antes de nós. Nutrindo a Terra com esse sonho de liberdade, eles empurraram com sangue e suor esse sistema que vai se adaptando para nos exterminar. Tivemos lutas pela liberdade, tivemos lutas contra a chibata, lutas contra a negligência humana, lutas contra o sistema que impedia pessoas negras de estudar, lutas para não deixar nosso povo passar fome, lutas pelo direito de frequentar lugares e até mesmo de sentar no ônibus, entre outras somatórias de lutas. Exu não os deixou parar e não vai deixar que paremos de buscar dignidade. Nós, diferentemente de muitos povos, não somos aniquilados ou extintos pela morte. No desencarne do Aie, ao nos libertar da condição de humanos, tornamos-nos ancestrais. Por isso a premissa de que não andamos só. No mundo invisível, para os vivos, tem muita gente trabalhando para que consigamos chegar o mais longe possível e retornar para o Urum com boas novas, na construção de descendentes melhores. Como diz, subindo os palmares, só fica escravo aquele que tem medo de morrer sobre donos. Aquele que é feito escravo por uma força maior do que a sua, ama a liberdade e é capaz de morrer por ela. Nunca, nunca chegou a ser escravo. É chegada a hora de tirar a nossa nação das trevas, da injustiça racial. Não podemos esquecer a nossa história, pois é ela a nossa identidade. A luta continua, mesmo que depois da morte. Sigamos. A luta continua, mesmo que depois da morte. A luta continua, mesmo que depois da morte. A luta continua, mesmo que depois da morte. Obrigado.